Música 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 Fala, boy Beleza, meu filho e dada, tudo na paz Tá, menino, hein? Ah, boy, eu tô vindo aí da tua casa, tá? Da minha casa, tá fazendo o que? Vai, eu vou te jogar a real, tá ligado? Eu tô pegando tua irmã Minha irmã? É, tô pegando tua irmã Acabei de deixar ela aí na tua casa, tá ligado? A gente tá namorando já Eu não tenho irmã não, como não, pô, deixei agora A tua irmã aí, pô, é Ah, pô, tu tá falando do meu irmão Tem irmão? Olha o meu irmão, pô Não disse não que ele fez essa cirurgia Que cirurgia? Mudança de sexo, pô É o Ricardo, que joga as bolas com a gente Mique Eu chuvei ele Vou pegar esse paper Ai, eu gostei Eu I ờ Porque eu não Encontrava ninguém não Escuta não Ei Eu queria fazer o que é o pear Vai ficar Nós temos vídeos toda semana